que trata de matéria de educação, isso em todos os legislativos do país. Deputado Chalito. Nós da Comissão de Educação, a gente tem feito um trabalho, independentemente de ideologias partidárias, lá são 32 deputados, mais 32 suplentes, são 64, de todos os partidos da Câmara, das mais diversas regiões do Brasil, e nós chegamos a uma conclusão de que é fundamental que nós tenhamos a consciência de que a questão mais importante ali é a educação. E uma lei, ela fica, ela fica para outras gerações, ela pode ser modificada depois, mas uma lei tem uma força muito grande. Então, nós construímos uma súmula, por exemplo, nós não aprovamos nenhuma criação de disciplina lá na Comissão de Educação, nenhuma lei passa, e há muitas que chegam e a gente sugere ao deputado que ele indique ao Conselho Nacional de Educação que o Conselho discuta, se necessário, a inclusão dessa ou daquela disciplina. Todas as vezes que surge algum elemento de mudança legislativa que vai interferir em municípios e estados, a gente convida ou concede a um DIMI para que discutam juntos isso. Quando se trata de questões ligadas a... Nós tivemos lá numa comissão especial da elaboração do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós chamamos o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, para discutir junto com reitores. Então, o processo legislativo tem que ser muito responsável, porque, de fato, a gente vai interferir no cotidiano das escolas, no dia a dia das escolas. E eu, como educador, tenho um receio imenso de qualquer reflexão que desconsidere o dia a dia, o papel do professor, o papel do educador. Eu fico feliz de ver que, cada vez mais, as pessoas começam a despertar para essa necessidade de ouvir quem está na sala de aula. Nós temos feito um projeto na comissão que se chama Observatório da Educação Brasileira. Em todos os estados brasileiros, a gente vem fazendo esse projeto, buscando escolas que conseguiram ter uma evolução significativa nas avaliações e colocando o diretor da escola e os professores para falar. E é muito interessante que, quando o diretor da escola escuta um outro diretor, ele tem uma atenção diferente quando é um consultor falando. Porque, às vezes, a visão dele é assim, mas essa pessoa aí dirigiu alguma escola? Essa pessoa aí já entrou numa sala de aula? Ele sabe as dificuldades que eu, professor, encontro, que eu, diretor, encontro? Então, eu acho que nós precisamos ter essa sensibilidade do que acontece no dia a dia da escola. Às vezes, há ideias boas de deputados, por exemplo, mas que a gente sente que, na prática, elas não vão acontecer. Não dá para acontecer. Esses dias estava uma discussão se toda escola deveria ter um nutricionista, por exemplo. Imagine que, se nós aprovássemos uma lei dessa. Aliás, a nutrição é fundamental. Mas, vejam, olha o número de escolas que há no Brasil e o número de nutricionistas, mesmo que nós chegássemos à conclusão que era importante o nutricionista em cada escola. Não chegamos a essa conclusão. Mas a prática é fundamental. Então, essa discussão, e aí vai para outras tantas questões. Agora, para responder diretamente a ele, isso que é mais na responsabilidade do Conselho Nacional de Educação, muitos países chegaram a essa discussão de que, se era importante ou não ter um currículo nacional. E houve debates, o último país que debateu isso com muita intensidade, que foi os Estados Unidos, mesmo quando se chega a essa conclusão de um currículo mínimo nacional, que talvez seja uma conclusão interessante, o país chegar a uma conclusão de que, alguns elementos do currículo que deve nortear a educação em todo o seu território, que é algo interessante, mas a gente fala de um currículo mínimo, não de um currículo, nem de um currículo máximo, porque nós não podemos matar os elementos culturais, regionais do Brasil, que são riquíssimos. Aí vem a riqueza, além de um Conselho Nacional de Educação, dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, das secretarias municipais. Senão, a gente corre o risco de achar que uma determinação nacional tem que valer para o Brasil todo de uma forma a negar um pouco essas especificidades que o país tem. Nós somos muitos Brasis, mas essa visão de um currículo mínimo nacional, eu acho que ela é importante, porque o Brasil, ele às vezes não dá os passos que ele deveria dar, porque a gente muda muito posturas educacionais. Cada vez que troca um secretário municipal de educação, que troca um secretário estadual, que troca um ministro, às vezes a gente joga fora experiências exitosas do passado e começa do zero. Imagina o professor que conviveu com um secretário diferente, cada um que chega com uma ideia genial e a gente joga fora o passado. Eu acho que a solução para isso está em movimentos como todos para a educação, está nessa união da sociedade que chega a algumas conclusões que não é um secretário que vai mudar. Talvez a gente possa falar um pouco depois da lei de responsabilidade educacional, que a deputada Raquel Teixeira apresentou, que está lá em discussão com o deputado Raul Henrique. Mas a ideia é exatamente essa. A gente tem que escolher algumas bases educacionais e, independentemente de quem seja o gestor, independentemente de quem seja o partido político daquela cidade, do Estado ou do governo federal, nós temos que dar continuidade. Porque não há nada pior em termos de políticas públicas que a descontinuidade da educação. Antes de passar, só um segundinho, antes de passar para a senhora Marisa, só o deputado Gabriel Chaleta, a Câmara dos Deputados, a Valquíria da plateia pergunta o seguinte, há assuntos de educação que estão sendo decididos no mérito judicial. Ela pergunta se a atualização da LDB, independentemente dessa crítica, se é uma atualização atualmente inócua, mas a atualização da LDB não resolveria muitos problemas que hoje estão sendo discutidos e resolvidos no mérito judicial. Olha, a LDB vem sendo atualizada. O tempo todo tem medidas de modificação da LDB. Agora, a LDB é ótima. Na verdade, a Constituição Federal é que nós gostamos de muitas leis. Se nós aplicássemos só a Constituição Federal, estaria resolvido. Porque, se a gente pegar o que a Constituição Federal trata em termos educacionais, o que o artigo 205, quando fala que o papel do Estado, da sociedade, é formar primeiro a pessoa, depois o cidadão, preparar para o mercado de trabalho, quando fala da qualidade dos professores, a Constituição foi muito feliz ao tratar o tema da educação. A LDB também foi uma grande conquista da sociedade e muito debatida e discutida. E lá, esses parâmetros todos que deveriam nortear a nossa ação estão na LDB. Quando a gente olha tudo aqui que foi colocado tudo para a educação, cinco atitudes, bandeiras, metas, isso, na verdade, está transcrevendo, de alguma forma, o que está na Constituição Federal, o que está na LDB. Quando a gente fala da importância do Plano Nacional de Educação, é que ali a gente chega em algumas metas, que a gente quer ver essas metas sendo cumpridas. Mas é claro que foi colocado, se fosse cumprir a Constituição Federal e nós imaginássemos uma educação de qualidade, talvez a gente não devesse colocar lá que 50% das escolas seriam escolas de tempo integral, ou 25% desses alunos, ou que as crianças terão direito depois de tal. A Constituição, se ela prevê uma educação de qualidade para todos, todas as crianças, a partir de agora, deveriam ter acesso a isso. Então, a gente gosta de muitas leis, mas a nossa LDB, a nossa Constituição, resolveria uma série de questões se fossem aplicadas. Claro que, na discussão jurídica, algumas pessoas vão dizer que isso são normas programáticas, não dá para aplicar tudo que está na Constituição. Eu acho uma pena a gente olhar a Constituição como norma programática, que está ali tem que ser cumprido, tem que ser executado. Pela ordem, como se diz aqui em Brasília, no Congresso, professora Marisa, depois o professor Maurício, depois o senador Ciro. É que eles levantaram a mão lá na frente primeiro. Professora Marisa. Eu queria colocar aqui a questão que o professor Lima fez da qualidade da educação. Educação de qualidade para todos. E aí fica para nós que precisamos acompanhar, fiscalizar e controlar, o que significa qualidade. Como é que nós vamos ver e mensurar a qualidade? Isso é algo que o Conselho tem debatido, que os conselhos estaduais e municipais também, eu tenho certeza que o Conselho, a ONDIME, todos os educadores. E é um problema que é sério, porque vamos trabalhar com índices. Como é que nós vamos analisar a questão da evasão, da repetência, que são altos no nosso país, e alguns estados são muito altos, principalmente no ensino médio. Portanto, essa é uma questão que perpassa a todos. O que é de índice por índice, que nós vamos trabalhar, por indicadores, interessa para nós aí verificar se o IDEB é bom ou não é, se as escolas estão fazendo um ranking, estão fazendo um vestibulinho para os alunos fazerem prova de português e matemática para sair bem no IDEB, como é que nós vamos começar a analisar? Para nós, outros órgãos, dependemos muito do Conselho Nacional de Educação, nessa questão, professor Rima, e nos dar uma diretriz e nos mostrar porque o legislativo faz a lei. Nós temos que fazer cumprir a lei, mas, às vezes, a gente não tem as ferramentas necessárias para conseguir fazer com que isso aconteça. Então, essa é uma questão muito importante porque, como disse o nosso juiz, a partir da Constituição de 88, a Constituição cidadã, dos direitos do cidadão, nós estamos aí vendo que o executivo, que até então era mais político, hoje ele é político e técnico, porque ele tem limites que antes ele não tinha, o executivo hoje tem leis que ele tem que cumprir, ele tem que colocar o recurso efetivo para a educação, aquele percentual, o percentual para a saúde, ele tem que ter o percentual de funcionários na sua área, portanto, ele tem limites que antes ele não tinha e que hoje ele tem que cumprir. Mas, às vezes, a gente precisa de ferramentas para isso. E, na educação, na questão da qualidade de saber, eu sei, por exemplo, no meu estado, e os tribunais de contas estão fazendo isso em todos os estados, quanto é que está o IDEB do município e quanto é que o município gastou e qual é a curva dos gastos do município em relação ao IDEB. Mas só isso basta? Saber se o IDEB está alto ou não está alto, se gastou mais ou se gastou menos? Se o município que tem o IDEB lá embaixo teve o gasto que se gasta hoje por uma universidade pública? R$ 14 mil por aluno no ano? Quer dizer, como é que nós vamos trabalhar essa questão? E eu acho que o Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais e municipais, além de todos os educadores, podem se debruçar na questão da qualidade. Como é que nós vamos falar educação de qualidade para todos? Eu ouço muito isso, mas eu queria que me dissessem como é que nós vamos saber se a educação é de qualidade. É isso. Professor Maurício, só um sentido. Ainda na pergunta do nosso ex-conselheiro do Conselho Nacional, o professor Cury, eu acredito que o Conselho Nacional de Educação vem fazendo, sim, o seu papel de maneira brilhante, não por eu estar aqui, mas por ter convivido e estou convivendo com ele. O Conselho Nacional tem feito o que diz a LDB, o que diz as normativas nacionais, que é o quê? Estabelecer diretrizes nacionais para a educação. Agora, eu acredito que não deve ser competência do Conselho Nacional de Educação entrar em questões pontuais de estados da federação. Quando a questão é nacional, são diretrizes nacionais, ele tem que cumprir o seu papel e dar os grandes parâmetros. Até porque nós temos aí os nossos 26 estados e o Distrito Federal, coisas muito diferentes em cada estado. Lembrando sobre a questão da educação, educação de qualidade para todos, esse é um outro debate imenso sobre o que é educação de qualidade. No entanto, eu sou defensor da seguinte tese. Nós temos alguns indicadores, sim. O IDEB tem uma série de problemas, todos sabem, mas, se eu tenho uma escola com IDEB alto, muito provavelmente alguma coisa deve estar acontecendo lá que pode servir de exemplo para outras escolas. Eu tenho dito, eu mesmo fiz um estudo disso, nós vamos lançar um livro pela editora Atlas que vai falar justamente isso. O título do livro é Planejamento e Estratégia, o que leva uma escola a ter alto desempenho. Fizemos um estudo em escolas que tiveram alto IDEB e o que nos chamou, todas as escolas públicas, e o que nos chamou a atenção é que a prática para ter qualidade a partir do IDEB, e eu quero aqui deixar claro, o IDEB eu usei como um indicador, mas tem todas as críticas. O que nos chamou a atenção é que as práticas que levaram essa escola a ter altos índices no IDEB, ou seja, então, qualidade, entre aspas, foi praticamente as mesmas coisas, sem combinar. Ou seja, há um caminho a trilhar, e o objetivo do livro é justamente que a gente possa fazer com que a gente, a escola que não tem essa tal da qualidade que eu quero colocar entre aspas assim, olhando isso, quem sabe pode fazer esse caminho. Agora, há sim um desafio, o que é qualidade num país grande e muito desigual, onde não dá para comparar, muitas vezes, o incomparável. Isso não quer dizer que o Estado mais rico necessariamente tem que ter uma melhor, o melhor ensino, o Estado mais pobre necessariamente tem que ter uma educação sem qualidade. Com certeza, isso aí nós não estaríamos falando da nação. Agora, professor, nesse levantamento que o senhor fez, até para referenciar aqui o nosso debate, a prática de ajuda entre poderes ou entre entes da federação aparece como uma boa prática para a qualidade da educação? Sabe uma das coisas que nos chamou muita atenção e que foi falado na mesa da manhã? E que é óbvio, isso é óbvio, e apareceu como algo muito importante, a questão chamada continuidade. A continuidade faz toda a diferença. A gente tem que separar, acho que o Mozart é que falou isso, é o tempo de governo versus o tempo operacional de gestão. Quando você tem um novo governo que muda tudo, fica muito complicado para você ter um tempo de maturação para, porque a gente está falando de educação, educação a longo prazo, para ver se aquilo realmente dá certo ou não. A gente nem sabe se aquilo já deu certo, mas a gente já está mudando porque mudou o dirigente de plantão. Eu acho que o grande desafio da educação brasileira chama-se continuidade e aprofundar as práticas de sucesso e não sair ampliando, fazendo tudo um pouco e diversas experiências pontuais. Senador Ciro. Eu queria só, aqui pelo Legislativo, corroborar com o meu amigo deputado Chalita, que a Comissão de Educação vai na mesma linha. Fico contente de ter ouvido isso. No primeiro dia que nós somamos posse na comissão, nós chamamos o TCU. Nós temos nos reunidos com os TCU e os TCEs são da maior importância para balizar. Não é só se tem desvio disso ou daquilo, mas eles também vão pontuando uma série de desvios de caminho, de rumo. E também, deputado, nós estamos fazendo uma coisa. Nós não podemos, nós, que estamos trancados no gabinete, não ouvir a comunidade. É a coisa fundamental é termos vocês no diálogo. Vocês estão no fronte. É muito bonito. O papel aceita tudo. Aí vem, de repente, o parlamentar, não sei se ele está jogando para a plateia ou não, nem sei quem fez isso, mas vem falar que vai ser feriado na Copa. Outra coisa que nós estamos procurando também fazer agora é interagir com o público através da internet para que ele possa oferecer emendas aos projetos. Nós vamos examinar e passamos para um parlamentar. Nós não podemos aceitar uma emenda feita por um cidadão fora do parlamento. E, por último, é reforçar. Existe, há sete anos, a Lei de Responsabilidade Educacional, da ex-deputada Raquel Teixeira, tem sete anos que está tramitando. Este é, talvez, um ponto-chave como foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu acho que nós temos que focar muito nisso daqui para a frente. Secretário Alessio. Bem, eu queria retomar parabenizando a Câmara dos Deputados, a pessoa do Chalito, bem lembrado, que realmente tem nos chamado sempre, esse é um dímio, o conselho, os assuntos que tocam a área da educação, os projetos que chegam lá. E, recentemente, esse projeto que fala da inclusão de dois novos profissionais fora da educação, no compo da folha de custos da educação, e nós fomos convidados a ouvir, porque aí fica criando-se algumas situações, meio que estrustas, chegam alguns projetos interessantes, é inegável, algumas iniciativas criativas, que merecem caminhar e serem aprovadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa alguns projetos de cunho para se promover, ou mesmo de cunho corporativistas, que é muito comum. E aí fica assim, alguns projetos de alguns interesses de algumas categorias sendo aprovados, depois de aprovada em lei, os conselhos profissionais dessas categorias normatizam em resoluções as quantidades desses profissionais para o sistema de ensino, e aí a resolução se torna com caráter de lei que esses sistemas de ensino terão que ter aqueles profissionais e naquelas quantidades que foi arbitrado por um outro conselho de outra categoria profissional que não passou pelos conselhos de educação em nenhum dos níveis. Então, fica um conselho de uma categoria legislando e determinando para o outro ente, no caso, o município ou o Estado, o quanto ele deve ter contratado profissionais para determinados segmentos. E aí a gente tem assistido o exemplo que o Charlie pegou da nutrição, um exemplo clássico, aí a gente tem os órgãos de controle dos tribunais de contas que, quando vão averiguar as contas dos estados e dos municípios e que não têm aqueles profissionais naquelas quantidades especificadas, aí são notificados, as prestações de contas são aprovadas com ressalvas, e esse nome ressalvas dá margem a vários entendimentos. O próprio Ministério da Educação, no caso, o Programa de Alimentação Escolar, se você não tem, se o município não tem aquela quantidade de nutricionistas que é exigido pelo Conselho de Nutrição, Conselho Nacional de Nutrição, o município tem suas contas, por mais que tenham sido empregados os recursos na abertura escolar de forma correta, mas o fato de não ter aqueles profissionais naquelas quantidades especificadas, as contas são tidas pelo próprio Ministério como aprovadas com ressalvas. E, para o TCU e outros órgãos de controle externo, isso gera um sério problema. E, para nós, que somos executivos, maior ainda. Então, é louvável essa iniciativa, esse cuidado, esse zelo com essa questão de novos projetos, ele sempre puxa essa discussão. Aqui, a sugestão do Arthur, eu acho que é muito bom tom também, quando ele sugere, tanto no nível municipal, a Câmara de Vereadores está ouvindo os conselhos municipais da educação sobre matérias da educação no âmbito municipal, da mesma forma, no âmbito estadual, as Assembleias Legislativas estão escutando os conselhos estaduais sobre matéria, assim como a exemplo do que a Câmara dos Deputados está fazendo ao ouvir a Undim e o Conceito em matérias da educação. Eu queria só fazer esse registro. E, aproveitar sobre a fala da Marisa, e eu acho muito oportuno e você foi feliz, você retoma o tema do debate, Marisa, que é essa questão de discutir qualidade da educação. E aí, eu queria convidar todo o auditório, em especial a mesa, a, de fato, a gente buscar ampliar o conceito de qualidade da educação. A gente precisa ampliar o conceito de qualidade, de qualidade da educação, sobretudo em educação, para além de indicadores. Então, eu vou colocar a qualidade da educação apenas em números, nós já começamos errando. Então, assim, eu não posso pensar e discutir qualidade da educação desde a talada de avaliação. uma coisa está intimamente ligada com a outra. Na literatura nacional e internacional, nós temos vários estudiosos, pesquisadores, que estudam o campo da avaliação educacional. Eu falo isso porque essa é a minha área de especialização. E aí, a gente vai ter vários atores, escrivores, teik, americanos, que tomaram a frente disso aí. Você vai ter a escola francesa, especialista na área de avaliação da educação. e esses autores todos já nos alertam que não é tão simples e não é tão fácil se avaliar a educação e se chegar a um número para dizer que a educação daquele município é um, é dois, é três, daquele estado, daquele país. Então, assim, essa questão. O próprio, se eu pegar o Stapbein, um autor americano mais recente, ele já traz para a gente da década de 80 um modelo mais simplista, que é o modelo CIP, que, ao se avaliar a educação, que, pelo menos, ao se avaliar a qualidade da educação, que, pelo menos, nós tenhamos o bom senso de considerar essas quatro coisinhas, que, inclusive, é um modelo bem simplista. Contexto, CIP, contexto, insumo, processo e produto, que seriam os resultados. Então, nós não podemos ficar discutindo qualidade da educação ou mesmo discutindo a lei de responsabilidade educacional, tendo como prisma somente os resultados. Como elemento de avaliação, somente o resultado, o produto final daquele processo. Então, assim, quando ele fala contexto, eu tenho que considerar o contexto que envolve aquela escola. As milhões de escolas que existem aqui no Brasil, elas têm contexto diferente. Eu não posso estar comparando em débito. Por que nós, da área de avaliação, questionamos a comparação linear entre escola? Eu não posso comparar uma escola da Amazônia, Ribeirinha, com a escola em São Paulo. Totalmente diferente do contexto. É diferente do contexto físico, é diferente do contexto da família, é diferente do contexto econômico que envolve a escola. Então, isso tem que ser... Então, a primeira questão é a questão de contexto. A segunda questão é a questão de insumos. O que é que aquela escola tem? O que foi investido naquela escola? Qual a infraestrutura que aquela escola dispõe para oferecer uma educação, já que nós vamos cobrar do gestor daquela escola, do secretário, da rede daquela escola, nós vamos cobrar mais competência dele? Aquela escola tem as condições básicas para oferecer a educação que nós queremos, que nós arbitramos que o aluno vai ter que terminar o quinto ano com aquela competência 200 em língua portuguesa e 225 em matemática? Então, aquela escola tem a biblioteca, ela tem a quadra de esporte, ela tem o laboratório, ela tem todas aquelas condições que qualquer um de nós, se fosse para desenhar o modelo de uma escola ideal, que é uma escola de qualidade, vão pensar só na parte da infraestrutura, não vão pensar na parte do resultado. cada um de nós seria capaz de alencar uma série de condições físicas que a escola deveria ter para oferecer um ensino de qualidade. E até a questão de insumos dos próprios professores. Quais são os professores que trabalham naquela escola? De onde eles vieram? Quais foram as universidades que formaram aqueles professores? Eles vieram das universidades federais? Eles vieram das universidades estaduais? Ou eles buscaram cursos em universidades privadas? Alguns até aligerados em férias? Então, a gente tem que discutir a qualidade também, vendo também a qualidade do profissional que está naquela escola. Aí vem a outra questão dos processos, que aí esse é muito mais rico, que é a relação pedagógica que se estabelece entre professor e aluno. Eu não posso estar discutindo qualidade da educação, aleio as relações que estabelecem na sala de aula, aleio as relações que estabelecem entre o conjunto de professores de uma escola, com o diretor daquela escola. A gente sabe que o diretor é um grande líder, ele pode fazer uma grande diferença, mas quem dá o tom na escola é o grupo dos professores que formam aquela escola. Eles conseguem elevar o padrão de qualidade daquela escola. Então, essa questão dos processos, como se dá o processo de ensino-aprendizagem, as relações internas naquela escola entre aluno e professor, diz muito da educação de qualidade. E, quando você olha só para os resultados, muitas vezes você não vê os processos. A Irlanda abandonou essa ideia de estar ranqueando a escola e buscando o número. E eu, conversando com o inspetor da rainha, ele dizia que não me interessa saber se uma escola tem 4,5 e a outra tem 6. Eu vou saber onde é que a criança é mais feliz. Se a criança é mais feliz que é na de 4,5, eu prefiro que meu filho estude em uma escola de 4,5, a estudar em uma escola de 5, a diferença é meio ponto, mas lá ele é feliz, lá ele é bem tratado, lá é bem querido pelos seus professores, lá ele é acolhido, lá ele se sente pertencente da escola, ele se sente da comunidade. Então, a Irlanda dá um exemplo que não é só esse único caminho de querer buscar a qualidade atrelada a um indicador, a um número. O governo Bush, os especialistas de educação do governo dele, quando terminou, entregou ao governo, escreveu um livro. Tem uma autora, foi publicada até recentemente, acho que foi no Rio Grande do Sul, uma autora traduziu o livro, o quanto eu estava errada ou o quanto eu estava equivocada, porque eles perseguiram justamente essa questão de indicador, é importante a avaliação como avaliação do processo, para monitoramento, para gestão. A partir do momento que eu começar a usar os resultados da avaliação para punir gestores, para ranquear, eu começo a desvirtuar todo o processo e a concepção de avaliação, seja ela qual for, seja a avaliação da escola, seja a avaliação do sistema educacional. E, por último, sim, eu tenho o quarto elemento do modelo do StaffBin, que ele coloca a questão no produto. O que aquela escola realmente é capaz? Juntando tudo isso, as condições dela, as relações que lá permeiam aquela escola, o que ela produz de fato? Aí nós temos no Brasil o IDEB. O IDEB foi um grande passo, concordo com o Maurício. O IDEB foi um grande passo, mas eu sou da área de avaliação e sei o quanto o IDEB é frágil. O IDEB é frágil porque, primeiro, ele não leva em consideração a coisa mais elementar em avaliação, que é o nível socioeconômico dos alunos. e nós sabemos, nós somos da área de avaliação, que, em média, 60% da vida estudantil de uma pessoa é definida pela condição social que ela se encontra, o contexto onde ela está imerso. Então, assim, eu não posso desconsiderar, na hora que eu for comparar a eficiência de um gestor, de um gestor de uma escola que está situada num bairro bom, de um gestor de uma escola que está num bairro de periferia altamente violenta, altamente, cheio de problemas sociais. Aí, assim, tem as exceções e aí nós precisamos mapear, por isso que é importante a avaliação, para a gente mapear, diagnosticar que, mesmo um gestor numa escola lá da periferia de São Paulo, ele é capaz de produzir excelente resultado, assim como uma escola lá da Amazônia, lá, com toda dificuldade, ele consegue fazer com que o IDEB daquela escola seja elevado. Mas, aí, são exemplos de gestões de superação de todo um movimento e eu não posso querer que aquilo seja a regra de todo o sistema, porque eu estaria nivelando. E, aí, só para concluir, professor, eu queria só lembrar dessas quatro coisas que, para mim, são muito caras em avaliação e que, se pensar em qualquer modelo de avaliação em qualidade da educação, que a gente retome isso aí. E, só para finalizar, eu também sou da área de administração de empresas, sou da área de educação, mas eu também tenho a formação de administração de empresas e, de fato, eu não consigo ver planejamento educacional, me desculpe se eu estiver errado e também não estou querendo ser redundante, reducionista, desculpe, mas eu não consigo ver planejamento educacional sem financiamento, porque a gente vai ficar no campo do discurso, no campo das ideias, no campo das intenções. Então, assim, eu sei que educação de qualidade custa caro, gente. Vocês sabem quanto que custa a escola do filho de vocês. Nenhum estuda em escola pública, não. Ô, Rui, e cada uma dessas escolas tem um custo. Quanto mais qualidade você quer de uma escola, você vai procurar uma escola mais cara. E aí, assim, ontem, só fechando essa questão, o ministro colocava que, muito bem posto, comparando com os países da OCDE, que são os mais ricos do mundo, ele colocava que nós, com todos os nossos avanços que o Fundeb trouxe para a gente, nós só gastamos um terço do que os países... Aí, eu gostei da colocação do juiz, o nosso colega, quando traz para a gente, a relação professor e aluno. Esse é um elemento da qualidade, a relação aluno-professor. Mas, nós não podemos, quando se pegar esses mesmos países e formos analisar o custo aluno de cada um desses países, nós vamos ver que nós estamos um terço, conforme o ministro colocou ontem, o que o Brasil investe na educação é um terço que os países mais ricos... Então, por aí, a gente já sabe que nós precisamos, sim, de mais recursos se nós queremos educação padrão e qualidade. Isso não anula que nós teremos que ter gestões mais eficientes, que uma gestão mais eficiente faz produzir melhores resultados, que nós precisamos de controles, de controles sociais, precisamos fazer funcionar os controles dos conselhos escolares, dos conselhos do Fundeb, do conselho da merenda, dos tribunais, dos conselhos de educação. Tudo isso é importante e ajuda. O Alessio, só para comprovar que o modelo está correto, eu precisei de um recorte. O trabalho seguinte é pegar os menores. E o que nós chegamos à conclusão? Que o que levou ao produto, que é o resultado, que é o alto IDEB, e eu sempre, não sei se vocês perceberam, eu coloquei entre aspas aqui quando falei IDEB. Foi o recorte que a gente pegou. A conclusão que a gente chega, o contexto, os insumos e os processos foram esses três elementos que levaram àquele IDEB. Então, você tem razão. A prática diz isso. Eu só vou fazer uma pergunta por conta da explanação. Eu acho que é importantíssimo. O que é qualidade, temos que verificar o que é. Mas, para mim, qualidade está absolutamente claro. Qualidade é aquilo que está na lei. Se a gente cumprir, isso já foi dito aqui várias vezes, se cumprir o que está na lei, não vamos ter qualidade de ensino. problemas a serem resolvidos pelo descumprimento da lei. Em primeiro lugar, corrupção. Em segundo lugar, financiamento. Em primeiro, corrupção que temos que resolver. Em segundo lugar, a questão do financiamento na área da educação. A presidenta da República sancionou, esperemos que esse dinheiro venha logo para a área da educação, mas a questão do financiamento. Boa gestão. Boa gestão. E o cumprimento daquilo que está na lei, na LDB, na Constituição. Ponto final. Isto é qualidade de educação. Nós vamos atingir a qualidade de educação no momento que a gente cumprir a lei. É claro que o sistema precisa, pode, deve ser aperfeiçoado. e, para isso, nós contamos também com a participação dos conselhos. E aqui queria acrescentar uma coisa. Falta aqui, cooperação entre os poderes. A Constituição diz claramente, o poder vem do povo. Falta o povo aqui, executivo, legislativo, judiciário e o povo. A participação popular é o instrumento, hoje, mais importante. A democracia participativa está na Constituição Federal, é pouco aplicada. essa colocação do professor Cury é uma questão crucial, hoje. Os conselhos, eles têm o poder deliberativo e as deliberações são vinculantes ou não são vinculantes. Essa discussão tem que ser retomada. Na medida em que os conselhos, é nos conselhos que nós temos o local da participação democrática da sociedade. Estabelecer, de eleger prioridade, de apresentar os projetos, os programas aos governos, que esses projetos, uma vez aprovados dentro dos conselhos, os valores sejam incluídos efetivamente no orçamento público. O governo tem que estar. O Conselho Municipal de Educação aprovou um projeto, aprovou prioridades, o dinheiro tem que estar lá, previsto no orçamento do próximo ano ou no plano plurianual. Tem que estar. É uma obrigação. e essa questão entra dentro do debate do Legislativo. É no Legislativo que nós vamos acrescentar se os conselhos estaduais, se o Conselho Nacional, se os conselhos municipais terão, nas suas deliberações, caráter vinculante ou meramente como um parecer. Se o governo aceita ou não aceita. Então, esse debate tem que acontecer em todos os âmbitos do Legislativo. Professor Lima. Eu queria responder, comentar um pouco aqui o que foi colocado pela professora Marisa Serrano, mas um pouquinho só do que foi colocado aqui por último pelo nosso companheiro aqui do Judiciário. Eu acho que nessa pergunta do professor Cury, realmente ela é bastante pertinente porque nós temos essa questão que foi levantada agora por último na sua fala. Pela legislação, nós temos a atribuição de fazer essa interpretação da legislação e traduzir o que está colocado na lei, por exemplo, na LDB, na linguagem da escola. No fundo, é isso que nós fazemos. Nós fazemos uma interpretação da lei tentando traduzir na linguagem da escola como é que essas coisas devem acontecer. No entanto, de vez em quando, e aí, se nós temos esse papel por lei, deveríamos, deveria ter algum valor o parecer ou a resolução que depois, inclusive, é assinada pelo próprio ministro da educação, está certo, quando homologa. Mas, às vezes, a gente faz essa interpretação e a gente vê em determinados locais o judiciário dando algumas interpretações que são bastante dispares, está certo, para não fazer nenhuma outra adjetivação, mas, entre eles mesmo, ficam brigando um para um lado e para o outro, e aí é uma coisa que talvez a gente precisasse chegar um pouco mais. Eu queria dizer, é só dar uma informação conselheira do tribunal, nós produzimos durante esse tempo aqui várias diretrizes, várias reformulações das diretrizes curriculares para educação básica e, notadamente, fizemos um documento, um parecer específico sobre as diretrizes da educação básica que não existiam até o momento. ou seja, nessa diretriz nós falamos no geral como é que é a educação básica desde a educação infantil até o ensino médio. Alinhavando, porque antes nós tínhamos só as diretrizes do ensino fundamental, as diretrizes do ensino médio, da educação infantil separadas, então nós fizemos essa discussão. Eu considero que esse documento é um bom documento para um debate sobre a qualidade da educação e eu queria dar a informação de que o Ministério da Educação está imprimindo esse documento para mandar para todas as escolas e todos os professores do Brasil. Nós negociamos isso com o ministro Mercadante que já encaminhou a licitação para que nós possamos fazer isso. E nós temos a expectativa de que possamos realmente fazer esse debate. Isso, obviamente, sem prejuízo de que nós possamos fazer alguns outros debates aqui com os poderes dentro desse próprio Conselho, auditório que está aberto para essa situação e para essa conversa. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu vou me escrever para outro momento. É só para dar essa informação. para a secretária. Completando o que o professor Lima colocou, existe sim a normatização de toda a legislação do Conselho Nacional de Educação. Os conselhos estaduais e municipais passam essas normas, discutem para as escolas, para os conselhos lá nos seus estados. só que essas normas, tanto nacional, daqui do Conselho Nacional, como dos conselhos estaduais e municipais, não são atendidas pelo Ministério Público. Tanto é que, no nosso estado do Mato Grosso do Sul, nós temos a criança de cinco anos matriculada no primeiro ano, sendo que a norma do Conselho Nacional são seis anos, sete anos, e não é atendida. Então, precisa realmente existir um diálogo, um entendimento. Por exemplo, lá do Enem, a conselheira Marisa Serrano deve estar acompanhando, eu tenho, sobre liminar, dado certificado, porque o Inep passou a competência para o Estado de certificar, eu tenho certificado, o Maurício tem acompanhado isso aí, jovens com 15, 16 anos, cursando o primeiro ano do ensino médio, mas conseguiu apontação no Enem, eu sou obrigada a emitir o certificado, sobre liminar. Então, isso aí se tornou, assim, o dia a dia. A nossa assessoria jurídica não faz outra coisa. Então, realmente, precisa ter esse diálogo, esse entendimento, para que a gente consiga atender as normas do Conselho Nacional, e aí, desdobramento para os Conselhos Estaduais e Municipais. Professor Orton. São tantos os assuntos que surgem, não é? Eu vou abordar um pouquinho a questão da qualidade na educação, mas eu vou começar apontando uma diferença muito grande que existe na cultura, não é? Do nosso país com os Estados Unidos, por exemplo, e vários outros. aqui, todo mundo é ladrão até prova incontrolável.